No toque do Parra da U Naquele pique novinha, eu tô de lance e tu tá bem Joga no meu time, de nota eu te dou cem E talvez daquele jeito, eu sei quem tu representa Mas 360 na piroca que tu senta Se for magrinha, eu me amarro no pique que eu passo mal Naquele pique, magrinha gostosa, xereca afunda, ela já aguenta pau Se for magrinha, eu me amarro, me amarro, me amarro Se for magrinha, eu me amarro Se for magrinha, eu me amarro Se for magrinha, eu me amarro DJ Gomes, ele que tá no toque do Parra da U No toque do Parra da U Naquele pique novinha, eu tô de lance e tu tá bem Joga no meu time, de nota eu te dou cem E talvez daquele jeito, eu sei quem tu representa Mas 360 na piroca que tu senta Mas 360 na piroca que tu senta Se for magrinha, eu me amarro no pique que eu passo mal Naquele pique, magrinha gostosa, xereca afunda, ela já aguenta pau Se for magrinha, eu me amarro, me amarro Se for magrinha, eu me amarro Se for magrinha, eu me amarro Esse é o Noite nos Vales do Mandelão Mandelão, Mandelão